A Mazzella Pictures apresenta... Jurema Cabeleleiros Você! Você é ele mesmo! Você tem graves problemas com o seu visual Você acha que o seu cabelo é um risco Você se sente horrível Esse rapaz aqui também Observem o estado dessa pessoa Ele está em péssimas condições Vamos pedir a opinião de algumas pessoas Que estão passando aqui, aqui perto, por favor Como é seu nome, por gentileza? Boa tarde Meu nome é João João, o que você acha desse cidadão aqui? Isso é merda, eu acho Esse jovem de cabelo está horrível, cara Cabelo! Todos dizem cabelo Vamos pedir a opinião de outro Tem outro passando ali, vamos ver o que ele vai dizer a respeito dessa pessoa Qual o principal problema dessa pessoa? Que porra é essa na cabeça dele? Caralho! É o que eu digo A beleza começa com um excelente tratamento capilar que vamos dar para ele agora gratuitamente Gratuito! O cidadão foi escolhido! Obrigado! Tá bom, cara Não sei o que está definido com os cabelos Mas é o seguinte, então Vamos apresentar então você ao do Vasco Jurema Jurema Cabelereiros Vai dar um jeito nele Com o seu novo produto Estamos aqui! Chegamos ao Jurema Mega Hair Institute O melhor instituto do universo Com muita tecnologia E eu observo aqui Uma tesoura exclusiva para o tratamento que o cabelo dele merece Aplicador de produtos importados Como por exemplo O esperma de uso Uma garrafa exclusiva como vocês podem observar Então Voltando aqui ao nosso Nosso escolhido Como é seu nome mesmo? Eu esqueci de perguntar Como é seu nome? Jeremias Jeremias Aqui é a nossa querida Jurema Certo? Vai fazer todo o tratamento Vai transformar Bonitinha a água viu? Observem ali Aquela pessoa ali Já foi tratada Observem o resultado positivo Observem Como tudo deu certo Resultado só Jurema dá Só Jurema dá Então Vamos começar Vai Vai! Começou ele! Observem Uma hora de tratamento capilar A dificuldade da moça Mas ela vai até o final Vai até o final Nem que fique o dia inteiro Ela vai Transformar esse rapaz aqui Um flagrante Observem a higiene O padrão De Jurema cabeleireiro LATINOS! 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 Música Música Gente, vamos aqui flagrar o final do nosso experimento E foi muito positivo! Como vocês falam, olha trocando telefone, observem a Jurema já está se aproveitando do seu cliente Olha aí, olha a cara de felicidade dele, não, olhe para a cama e sorria Diga, eu sou lindo! Eu sou muito melhor do que antes Eu estou com meu cabelo Seu cabelo é tudo o que você esperava? Era, foi mais do que esperado A Jurema me salvou o dia Você vai continuar com esse tratamento? Nossa, todo dia agora E a quem você tem que agradecer? A Jurema Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá 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 Vem cá Eles estão se sentindo muito melhor comigo mesmo, acho que eu descobri o meu estilo. Cara, que estupimpa, meu! Como é que é legal assim? Eu e ele vamos sair agora pra agarrar todas as gatinhas pra balada, né? Pra balada, direto pra balada, porra! Porque o João aqui tá demais! Então, vamos perguntar pra quem viu esse canal, tem visto o programa. Pra quem me viu nesse programa. Por favor, João, o que você acha de nós? Uma grande melhoria, certo? Vamos entrar no consenso. Que trabalho que você fez, Jurema! Parabéns! E vocês são felizados de receber essa... Eu te amo, eu te amo! Eu te amo, Jurema! Eu te amo! Ó! Olha, Pimpa, viu? Você também tem que ir para o salão de beleza dela! E fazer seu cabelo... Isso eu vou ver bonito! É isso aí! O que nós fazemos com esse chapelo agora? Fazemos assim, ó! Oh, oh, oh! Eu tô livre! Tô livre do cabelo ruim! Vamos lá! Tô livre! Uh! Tô Lima! Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri